Oi meninas e meninos, e aí, tudo bem com vocês? Então, estou aqui cheia de espinhas, arranhão, que eu mesmo me arranhei e vim trazer uma pele muito legal, que é uma pele, o que? De respeito. A gente sabe que tá aí na vibe de pele glow, pele leve, mas hoje eu vim trazer um rebocão pra vocês. Aquela make de milhões, que a sua pele fica assim lisinha, parece Photoshop, de tanta cobertura. Então, vou trazer uma proposta diferente, uma pele de alta cobertura, principalmente com corretivo, bastante técnica, ó, técnica de curso aqui pra vocês. Então, espero muito que vocês gostem, já deixa o like, mete o dedo aí no like, se inscreve aqui nesse canal, porque tá sempre saindo vídeo, se você ainda não é inscrita. Compartilha pra uma amiga, pra gente chegar em 600k também. E é isso, gente, rapidinho vocês fazem tudo isso. Espero muito que vocês gostem das dicas que eu tenho pra trazer hoje, e dessa pele de uma alta cobertura, que foi até uma pele que eu fiz no meu Instagram, nesse Reels aqui, quem não me segue lá no Instagram, por favor, né, gente? Amanda Pastore. E aí eu falei, não, vou levar pro YouTube explicadinho, passo a passo, de uma pele de alta cobertura, que faz tempo que eu não faço aqui com vocês. Então é isso, chega de papo e bora lá fazer essa pele. Como vai ser uma pele de alta cobertura, vai bastante produto e produtos bem pesados. Então a gente precisa fazer uma pré-pele bem intensa. Eu vou começar limpando com tônico. Esse aqui é da Salve. Ele é um tônico mais levinho, então ele vai ajudar a limpar e também hidratar a minha pele pra receber todos os produtos, tá? Ainda mais que eu tô com essas espinhas, eu preciso passar um tônico, até pra minha pele não ficar oleosa, equilibrar o pH da pele. Fica a dica. Pronto, ó, pele higienizada. Agora eu vou usar a Bruma pra já ajudar na hidratação e fixação. Como ela é mais fina, eu aplico agora, que ela vai potencializar os produtos que vão vir, tá? Essa aqui é a Glow Fix, tá? Que tá estourando, ó, mas é a da Fepetrize. Aí eu borrifo. E espero a pele absorver, secar os produtos. Isso é muito importante numa pele pesada. Faz um lequezinho assim, ó, e abana. É melhor que o ventilador, que o ventilador acaba a bateria. E aí, de hidratação, eu vou usar a blindagem, que ela deixa a minha pele bem hidratada, tá? Ou pode ser um hidratante bem potente. Essa aqui é da Katarina e Rio, com a Prilessa. E aí eu vou aplicar assim, ó, em todo o rosto. E venho espalhando com as mãos, tá? Tem silicone, que vai ajudar também na duração da maquiagem. E vai deixar a pele bem hidratada, né? Que tem, né, óleo que ajuda a hidratar, ó. Passo aqui na olheira, porque esse produto não arde os olhos. Ele já hidrata essa região. E aí, depois da blindagem, eu vou vir com um primer. E pra não acontecer de esfarelar ou não ter aderência, que muita gente sabe que, às vezes, quando a gente usa primer, até tá rolando aí o pessoal falando que primer faz a base abrir. Depende do tipo de primer e da quantidade que você usa, tá? Tudo tem a sua forma correta. Até hidratante, se você passar demais, ele pode esfarelar a sua base. Então, assim, lógico que o primer aplicado de uma forma incorreta, ou que não é pro seu tipo de pele, ele pode, sim, interferir na aderência da base, tá? Então, eu vou vir com um primer mais hidratante, já que eu não passei hidratante só a blindagem, porque ele vai hidratar e também vai tampar meus poros. E vai deixar os produtos pastosos ali que eu vou usar penetrar na minha pele, tá, gente? Sem esfarelar e sem interferir na aderência. Então, isso é conhecimento. Ó, vou vir com o Pore Professional, tá? A hidratante, e aí eu vou pegar ele, assim, e vou aplicar mais nessa região central. Então, eu optei por um primer hidratante. Existem várias texturas de primer, por isso que é muito importante, além de você comprar os produtos, você saber usar e entender o porquê, como. É por isso que, às vezes, as maquiagens não duram, abrem, esfarela. Não é só o mito, ai, primer não faz aderir. Não, gente, não é isso, não. E eu explico muito isso pras minhas alunas, né? Quem quiser ser minha aluna, já fazendo o meu merchan, eu tenho o meu curso de automaquiagem, que é super acessível. Vou deixar aqui nos comentários fixados, ó. Então, esse primer já vai dar alisadinha e preparar ajudando na hidratação também. A pele fica perfeita, ó. E vai aderir tudo muito bem. Bom, essa é a minha pre-pele, tá? E aí, sim, só isso. Agora eu vou vir com os produtos. Eu vou começar neutralizando a minha olheira e eu vou usar esse corretivo, que é o Radiant Cream Color, tá? Concilia da Nars. Esse é um corretivo diferente, tá? Que ele tem um tom mais salmão, mais laranja. Ele ajuda a neutralizar um pouco. Como eu vou usar só corretivo, então, primeiro eu venho com corretivo fino, neutralizando. Se você tem algumas manchas, você pode neutralizar também. E aí, você precisa ver qual coloração de corretivo. Aqui, a minha olheira, ela é mais amarronzada, tá? Com um pouco de roxo. Tanto o amarelo quanto o salmão anula muito bem a minha olheira, que ela é um pouco amarronzada. Então, vai esquentar, ó. Tá vendo? Já neutralizou um pouco. Ou o amarelo, tá? Ó. Neutralizei a minha olheira. Se eu tenho melasma, eu também posso aplicar em cima. Pra quem tá vendo, né, esse vídeo que é uma alta cobertura, pele que tem melasma, é muito boa essa dica. Vem com o corretivo salmão ali, em cima da melasma. E agora, eu vou vir com o corretivo. Vim com o corretivo da minha cor, tá? Vou vir com o corretivo mais hidratante, pra minha pele não ficar tão ressecada e craquelada, como vai ser uma pele de alta cobertura. Vou fazer só com o corretivo. E eu vou usar o corretivo 1N da Dior, tá? Amanda, um outro corretivo bom pra fazer essa pele mais acessível. Eu gosto muito do corretivo da Vizela, que ele tem essa pegada um pouco mais hidratante. E o corretivo da Prilessa, que tem cobertura, mas ele é mais seco. Aí, eu colocaria um pouco de blindagem nele, só pra ele ficar com um pouco mais de vício, não ficar tão mate, tá? Então, esses dois corretivos são dicas que veio agora aqui na minha cabeça que eu gosto pra fazer essa pele. O da Too Faced também é muito bom, tá? E, ó, apliquei nessa parte central, eu já vou vir esfumando com a esponjinha, ó. E aí, eu esfumo pro resto do rosto, assim, ó, deixando esfumado. Isso, óbvio, né? Ai, essa foi boa. Trago, assim, pras extremidades, mas eu não aplico em todo o rosto, porque depois aqui vocês vão entender, a gente vai vir com mais corretivo, tá? Então, é só inicialmente nessa parte central aqui. Pronto, apliquei o corretivo, ó, ainda que não tem produto, dá pra ver que tá manchado, mas calma que a gente vai, vai por partes. Agora, eu já vou vir com contorno, isso mesmo. Eu vou usar esse contorno aqui na cor 06, que é um estique, um pen estique da Lancome, tá? E aí, eu vou vir pegando aos poucos, porque se eu pego muito, é ruim de esfumar pra toda a pele. Então, com o do All Fiber, ó, eu pego um pouquinho. E aí, eu vou fazer todos os contornos. Eu vou aplicar primeiro aqui, vou aplicar um pouco aqui na testa, depois eu esfumo, ó. Vou aplicar também aqui, ó, no queixo, aí você precisa ver os pontos que você quer contornar do seu rosto, tá? Projetar, trazer a sombra, ó. No nariz, eu vou aplicar todo o meio em cima, assim, porque daí, depois, eu trago iluminação e consigo fazer, tipo, contorno reverso, sabe? Aí, ó. Tá meio borrado, mas é assim mesmo. Agora, com a bundinha da esponja, que ela não tá suja de coletivo claro, eu venho esfumando. Aí, eu trago, assim, pra raiz do cabelo e pra dentro também da pele, ó. Venho deixando todas essas bordas bem esfumadas desse contorno cremoso, tá? Você pode também pegar um corretivo pra fazer, tá? Eu peguei esse penchique, mas você pode pegar um corretivo mais escuro, é bem tranquilo. E esfuma aqui no nariz, ó. Fica bem estranho, parece que não vai dar certo, mas é isso mesmo. Vocês vão ver como vai ficar bem coberta e bem linda a pele. Ó, vem esfumando, trazendo. Não desistam, parece que vai dar tudo errado, mas vai dar tudo certo no final. Esse é meu lema. Aí, esfuma aqui também, assim, ó, trazendo pro cabelo e pra pele. Pronto, aí. Ele fica bem marcado justamente pra ele poder aparecer depois. Bom, vocês vão entender. Caso o seu contorno secou e você não tá conseguindo esfumar, pode aplicar Bruma, e aí você umidece a pele e vem esfumando, tá? Uma dica aí, bônus pra vocês. Agora eu vou pegar o corretivo da Dior novamente, que é bem o tom da minha pele, não é um corretivo de iluminar. E eu vou demarcar, ó. Eu vou vir aqui e vou aplicar, ó. Pego toda essa parte e encaixo aqui na boca, ó. Nem muito alto e nem muito baixo. Trago aqui, ó. Vou também aplicar aqui no cantinho dos olhos, puxando, que isso vai alongar. E toda essa lateral aqui do nariz, fazendo tipo um V, ó. Porque eu vou fazer o contorno reverso aqui. Eu vou tá iluminando, tá? Ó. Aqui na testa eu vou trazer assim, ó. Trazer luz aqui pra ela, tá? No nariz, bem fininho aqui, e na pontinha. E mesma coisa do outro lado, tá? Então, ó. Fazer todos esses desenhos, e aqui embaixo eu também vou ter que desenhar. Pra trazer luz aqui. E não ficar marcado, né, gente, ó. Pronto, ó. Corretivo aplicado. Por isso que aquela hora eu não trouxe tanto corretivo pra extremidade. Porque agora a gente vai vir com o produto. E aí, ó. Automaticamente a gente vem com o lado que tava sujo do claro e vem esfumando, ó. Vai pegar meio por cima, tá? Mas ele vai ficar de fundo, ó. Quando chega nas bordas aqui, eu vou aplicar meio por cima, assim. Como já se difunde, ó. O meu pescoço é muito branco. Ele é mais branco que o meu ombro, gente. Sempre dá diferença. Aí aqui nas bordas, aos pouquinhos, eu venho puxando assim pra baixo. Pra não tirar muito essa marcação. Senão a gente perde o contorno, mas temos que deixar esfumado também. Não dá pra deixar marcado, ó. Aí aqui eu alongo pro cabelo, ó. Pra levantar. Tá vendo que dá esse lift? E aqui no cantinho do nariz eu deixo a iluminação como tá, ó. Pronto. Olha a diferença. Aqui esfumado e aqui não. Fica muito, muito, muito profissional essa pele. Mas bem encoberta. Pra quem gosta de reboco. Quem é do time reboco? Mas se a gente tá com as peles leves, como eu falei no início do vídeo, quero saber. Quem gosta às vezes de fazer uma... Eu sei que dá agonia. Tem gente que não gosta de tanto produto na pele. Mas pra uma produção, pra algo específico, fica muito Photoshop, assim. Fica muito, muito linda. Vou usar aqui, ó. E esfumar. E aí agora esfumar o nariz. Pronto. Olha isso. Que cobertura. Que pele. Pronto. Aí eu não fiz iluminação. O que eu vou fazer agora? Vou pegar um corretivo que seja mais fino. Pra não adicionar mais cobertura. E não deixar tão grosso. Então eu vou vir ou com o Fuse Mood, que eu acho ele bem fininho e tem bastante pigmentação. Ou com o Mousse da LF Pro, que foi um corretivo que eu não gostei pra usar como corretivo. Por quê? Ele não tem tanta cobertura. E aí ele fica muito translúcido, etc e tal. E esse tom é bem claro aqui. que é o tom 02. Mas ele é um corretivo legal pra esse tipo de técnica. Você quer um corretivo mais fino só pra iluminar que não pese. Então eu vou iluminar só o pontinho aqui, ó. Um pouquinho aqui. Um pouco aqui no arco do cupido da boca. O pontinho do nariz e o meinho. E é esse os pontos de luz que eu quero na minha make, ó. Aí eu dou batidinhas bem localizado que eu já vou conseguir a luz ali que eu quero, ó. Aqui eu dou umas batidinhas, ó. Já insumo e trago luz. Agora eu vou vir com blush, vou vir com cremoso também. Esse aqui é o Bipit na cor Pitaia da Bruna Marleiros. Ó, gente. Eu amei o Bipit porque teve muito lançamento de blush cremoso, né? Mas ele, gente, eu achei super fácil de sumar. Esse tom aqui tem um tom mais queimadinho. Aí eu aplico assim e dou só umas batidinhas, ó. Ele já esfumou, já deu um tom. Então eu não vou ficar colocando muito produto em pó aqui, não, ó. Que lindo, né? Ele é muito bom, muito bom. Vou selar levemente com o Noronha. O Noronha, bem pouco mesmo, da Bruna Tavares, tá? Ele tem um tom mais queimado também, não é tão aceso. É um rosê mais fechadinho, ó, dá umas batidinhas. Tá sujo com glitter esse pincel, por isso que tá tão iluminado. Tão iluminado, meu Deus, volto com a esponja. Vou selar tudo com o contorno da Fenty Beauty. Selar que eu diga, dá batidinha só, ó, pra devolver esse contorno e matificar. Aí eu vou dando só batidinhas. Esse pincel é um pincel chanfradinho ótimo, que é o F40 da Nath Lustosa com a Dye Makeup. Ó, devolvo um pouco do contorno aqui pro queixo e um pouquinho assim pro nariz, ó, bem levinho. Iluminador na pele molhada mesmo, tá? Eu vou usar o Athena, o tom rosado aqui da paleta. Ó, pego um pouquinho que foi o mesmo que eu usei no vídeo do Reels e todo mundo tava perguntando qual era. E aí eu venho soltando, dando batidinhas tipo linguinha, assim, ó, de gato. Só umas linguadinhas que ele fica, olha, maravilhoso. É bem pá essa pele. Eu falei que não era pouca coisa. Passa um pouquinho assim no nariz, o restinho na boca e no queixinho, ó. Antes de matificar, eu preciso tirar um pouco desse corretivo acumulado, mas é tirar tipo e sumando, não tirar, arrancar tudo que eu apliquei ali de iluminação e de corretivo. É só dar uma espalhadinha. Fiz isso, agora eu venho com o pó que ele vai uniformizar tudo e não vai parecer que tá tão pesada essa pele. Vai casar tudo, vocês vão ver. Então eu vou vir com o pó Petrize, tá, na cor Você Essencial. Pego assim, né, esponjinha e começo primeiro abaixo aqui dos olhos, que foi onde eu espalhei pra não acumular mais, ó. Solto com a mão bem levinha. Importante não grudar. Dica de curso. Aí eu vou vir aqui, ó, vou delimitar também essa região e vou passar em todo o rosto aqui onde tem a espinha solto bem delicada pra não abrir a pele. E eu passo em cima assim do contorno aqui na testa por tudo, tá? Não tem problema. E também vou passar aqui no pescoço. Pronto. Bem matificada. A mesma quantidade de produto líquido que a gente usa, a gente precisa usar de pó pra selar e essa pele não ficar abrindo ou transferindo, tá? Feito isso, eu vou vir com o pincelzinho, ó, bem fofinho. Esse aqui é da Macrylan. E com a mão bem levinha, eu vou vindo dando batidinhas assim e essas arrastadinhas pra esfumar toda a pele e tirar todo o excesso de pó. Olha só como parece que absorve e finaliza a pele, sabe? Pronto, ó. Pó tirado. É importante tirar bem o excesso do pó. E agora eu vou vir com a Bruma novamente pra finalizar e unir toda essa pele. Ajudar na fixação, hidratação e tirar o aspecto do pó, tá? Então, vou borrifar bastante e vou esperar secar. Pronto, a pele já secou e olha o acabamento tanto do pó, né, gente, quanto da Bruma, de todos os produtos bem aplicados aqui. Fica um pouco mais marcado pra dar esse efeito em foto e em vídeo porque a gente sabe que foto e vídeo perde 30% da realidade e é uma pele reboco, tá? Eu sei que muita gente vai falar nossa, eu não consigo fazer essa pele, é muito pesada pra mim. Mas assim, sabe aquelas peles maduras? Vou deixar uma foto aqui de uma transformação que eu já vi no Instagram que você vê e nossa, fica perfeita. Pessoalmente, tá assim, com bastante cobertura pra dar aquele impacto que fica tipo uma pele feita Photoshop, realmente um rebocão de qualidade, que é esse efeito aqui, não tem nada craquelado, tá? Vou dar um zoom aqui pra vocês conseguirem ver. A linha, ela existe, na foto ela não vai aparentar tanto e muitas vezes também tem edição, etc e tal, então assim, a gente tem a cobertura total, tem blush, tem iluminador, tá tudo aparecendo, até posso dar mais acabamento depois que eu terminar o vídeo e tudo mais, mas aqui eu não vou ficar retocando a pele porque quando a gente tá fotografando o modelo ou fazendo uma campanha a gente vai retocando, mas olha só, a linha ela tá aqui como ela tá sem maquiagem, perfeitinha, a linha ali, ó, tá? Ela não tá craquelada, seca, então essa pele aqui, ó, toda contornada, até tá um tom mais escuro, que dá esse impacto na foto, no vídeo, de alta cobertura e que fica bem perfeita, então esses são grandes truques que eu dei hoje uma aula aqui pra vocês de uma pele de alta cobertura, um reboco de qualidade, espero muito que vocês tenham gostado e eu queria dar um recadinho pra vocês aqui do YouTube, vai acontecer o meu workshop Maquiagem Profissional e Seus Segredos dia 7, 8 e 9 de março, vocês sabem que eu sempre tenho dica, eu sempre compartilho muitas coisas com vocês e eu vou fazer esse evento totalmente online, gratuito e pra quem for inscrita, entra no grupo do WhatsApp, confirma a inscrição no e-mail e você vai receber vários conteúdos exclusivos, um deles é uma aula de como divulgar seu trabalho e tudo mais, um pouquinho mais sobre marketing, enfim, pra maquiadores ou pra quem quer se divulgar, tá gente? Então se inscrevam quem ainda não tá inscrito, quem não viu que vai ter o meu workshop, vai ter no dia 7 e 8 de março e eu aguardo todos vocês, beleza? Belezinha? Essa foi a pele, ó, vou deixar o link do workshop dos meus cursos aqui pra vocês, pra quem tem interesse, agora eu vou lá bem plena terminar uma maquiagem, gravar vários vídeos com essa pele maravilhosa, espero muito que vocês tenham gostado, um mega beijo e até mais, tchau!